Hahahaha Hahahaha Vocês não se preocupem que isto está tudo lixado Atenção vamos dar um... se isto aconteceu comigo a noite passada aconteceu comigo a noite passada se a partir de janeiro vocês estiveram a mandar os bitites os filites ao seu par na cama e elas disserem que quer fazer o 85 atenção o 85 se ela você quer fazer o 85 vocês não se preocupem que é a mesma coisa que o 69 é a mesma coisa que o 69 que só é com o IVA de 23% Hahahaha mas vocês não se preocupem é o 69 que só a partir de janeiro é que tudo é com EVA está a se ver? mas está tudo dentro da tranquilidade homem não é nada acho que vou ali até a minha quintinha vou ver a minha mulher vou ver se ela quer fazer o 85 já que é o 69 ALCHA TUMAR RAMAS ALCHA TUMAR RAMAS TUMAR RAMAS TUMAR RAMAS TUMAR RAMAS